Obrigado por assistir Obrigado por assistir Gustavo Souza Marinho 10 de um de 2008 Beatriz Souza Marinho 10 de agosto de 2010 E Gustavo Souza Marinho 10 Do 6 de 2006 Certo É o mais velho Algum deles tem alguma necessidade especial? Algum problema de saúde? Não senhor Tu já foi preso ou processado criminalmente? Nunca na vida Bebida alcoólica tu consome? Consome Cigarro como tu fuma? Cigarro não Nenhum tipo de cigarro A cerveja A cerveja Veja o quanto? Certo Faz uso de algum tipo de droga? Não senhor Ok A tua condução foi informada A tua mãe né Que já esteve aí na delegacia Miracema Com relação aos fatos Que eu vou te perguntar agora Você não é obrigado a responder Tá? Mas esse é o momento Que você tem em caso Desejo de dar a sua versão Para o que aconteceu Edson Na data de hoje Tu foi conduzido Aí a central de Miracema Após ser liberado lá no hospital Você foi atingido Com um disparo de arma de fogo hoje? Sim senhor Como é que foi esse tiro? Aconteceu onde isso aí Edson? Esse acontecimento aconteceu Na casa do meu pai Dentro, fora? Foi fora Eu moro na minha casa Abaixo Um pouco na mesma rua Eu escutei aquele mundo Arão de tiro Aí sabe como é que é filho? Aí eu corri pra lá Pra ver o acontecimento Aí corri pra frente da casa lá Tinha uns pessoal dentro do mato Porque lá meu pai tem um plantio de mandioca Tinha uns pessoal atirando de dentro pra fora Aí uma bala dessa pegou logo em mim Aí não deu outra Fui direto pro hospital Certinho Pessoal Tu foi atingido por quantos disparos? Só um Na perna, na coxa Coxa esquerda E esse pessoal que tava atirando Você disse que tava no mato? Tava no mato Esse pessoal tava no mato Tu chegou a ver quantas pessoas? Eu não vi Foi comentado O pessoal que tava Do lado Diz que viu esse pessoal Quem foi que falou que viu? Os vizinhos Viu lá também Um carro parado Com dois homens dentro Que vizinhos? Qual o nome desse vizinho? É a vizinha do lado Minha prima Minha sobrinha A prima Alessandra Ela viu Ela viu o que? O povo no mato Ou o povo no carro? O carro parado No escuro No carro escuro? No escuro O carro tava Aí já Chegou a ver se mais alguém Levou o tiro lá? Não No momento O primeiro a levar o tiro Logo foi eu Fui vim correndo Ver o acontecimento Eu já peguei o tiro já Aí fui pro hospital Aí disse que Disse que aconteceu mais tiros lá Mas não já tava presente mais não Já tava no hospital Aí segundo a gente Fiquei sabendo que já tinha Valdiana Eu vi Que o polícia lá Tava morto Quem foi que te levou pro hospital? Foi um colega nosso Que mora no bairro Levou de moto Como é o nome dele? Itamar Itamar Chegou lá no momento Muita gente tava lá Certo E depois Depois que tu tomou o tiro Os tiros pararam foi? Pararam Pô Aí me levaram pro hospital Muita gente chegou junto Aí deram a parada Aí o pessoal Depois disse que começou O tiro de novo lá Aí disse que Mataram o irmão Mataram Não sei quem Até ficou isso Não sei Uhum Isso lá tava no hospital Ok Esse policial É Anamon Tu já conhecia ou não? Não sei Nunca vi É O teu irmão já tinha sido preso? Ele tava de pulseira Ele já tinha sido preso Ele saiu Liberdade condicional Problema de saúde Problema de úsula Conseguiu pra poder tirar ele O teu irmão já foi preso pelo que? O artigo dele era 107 Certo Na data de hoje Edson Foi pego lá na casa do teu pai Uma espingarda Essa espingarda Tu sabia da existência dela? Não, senhor Tu sabe a quem pertence Essa espingarda ou não? Essa espingarda Eu vi chegando ela aqui Essa espingarda Eu já vi meu irmão com ela Tu já viu teu irmão com ela quando? Com ela uma vez já Faz tempo Semana passada Semana passada Ele sempre andava Só no fundo do quintal Lá com esse trem na mão lá Mas Sobre Não vem guardar aquele trem Era o negócio dele lá mesmo Porque Já foi muitas vezes Gente que tenta matar ele lá Dentro da casa Ou no quintal Aí acontece isso Ele tinha essa arma mesmo Já tentaram matar teu irmão outras vezes? Vixe Várias vezes Demais A conta Pessoal de facção Já Por sorte Nós acertaram hoje Foi as crianças Que eu fiz Minha irmã deficiente E gente que vai para cima Vão ver as coisas Mas na hora que viu Atingido Já todo mundo Correu para dentro da casa Demais Eu atingi lá Certo Teu irmão já chegou A comentar contigo Alguma vez Quem é que queria matar ele Ou por quê? Não Comentou comigo Essas coisas não Uma vez ele foi atingido Pelo um tiro Que foi um tal Acho que esse rapaz Morreu também Um tal de Alanzinho Morreu também Parece Alano Passou na frente Da casa Ele está lá na frente Atirou todo mundo Lá Só acertou nele Nesse tempo Foi estado de Alano Diz que morreu Já também Faz tempo isso aí? Faccionado Não tem ano ainda não Se não me engano Não, ok Perfeito Com relação aos fatos Basicamente Essas informações Que precisavam Tem mais alguma coisa Que você acha importante Mencionar? Eu acho importante A verdade Porque Doutor É o que eu quero Permanecer aqui Porque eu não tenho Como eu chegar em casa Até amanhã Mais tarde um pouco Já estava muito tarde Não tem ninguém Está todo mundo lá em casa Preocupado Queria permanecer Se me aguardasse aqui mesmo Até amanhã Mais tarde um pouquinho Não Certinho As orientações Vão ser passadas Para o senhor Posteriormente Sem mais Eu determino No encerramento Da sua etiva Tchau 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 Tchau